Filhos. É muito interessante a relação histórica com filhos. Nós temos observado, há uns tempos para cá, uma excessiva preocupação com os filhos, obviamente por parte da classe média. Mas se nós tomarmos isso historicamente, nós vamos notar que essa preocupação não é natural, não é alguma coisa do âmbito da determinação da natureza, no grau e na forma como ela está posta hoje. Na Grécia Antiga, por exemplo, nós temos uma preocupação quase que inversa. Por exemplo, você não podia ser funcionário público na Grécia Antiga se você fosse um filho que não tivesse cuidado dos pais na velhice. É claro que os pais se preocupavam com os filhos. Há vários diálogos socráticos, onde Sócrates intervém na conversa de pessoas que estavam tentando procurá-lo para educar os seus filhos. E, obviamente, também quando alguém perguntava de onde você vinha, você falava, eu venho do Demos tal, filho de fulano de tal. Então há uma relação familiar aí, social, muito estreita, muito posta, mas não uma relação onde o filho é uma projeção do pai. Aliás, no caso específico do Platão e do Sócrates, talvez mais do Platão do que do Sócrates, o Sócrates falando, mas me parece aí mais o Platão, o Platão não diz, numa das fórmulas que ele fala, que nós temos o trabalho de dar a luz no belo. O que é dar a luz no belo? É engravidar, mas engravidar para ter filhos é um plano secundário do engravidar aos nossos feitos para ter obras. Então é muito mais importante você deixar uma poesia, uma legislação para a cidade, uma benfeitoria, do que deixar filhos. Platão é muito claro nisso em relação ao engravidar o belo. E obviamente isso tem a ver com o agradar o amado, que é uma atividade filosófica da pederastia. Quer dizer, é mais importante você dar para o amado uma legislação para a cidade, uma poesia, uma obra, um feito, do que você dar para o amado filhos. Platão é bem claro em relação a esta exposição na boca de Sócrates. Essa relação se inverte completamente. Quando você, com a entrada do Império Romano depois, principalmente com a era medieval, com o cristianismo tomando conta e as cidades perdendo força para os feudos, você vê o número de filhos aumentar e as pessoas já não terem mais a preocupação com filhos. Filhos é até o terceiro que importa, que é o que cabe no feudo. O primeiro vai como dono do feudo e portador das armas. O segundo vai como portador normalmente das terras ou dos afazeres do reino. O terceiro vai ser padre, vai cumprir as funções religiosas e do quarto em diante essa pessoa não tem mais local. O feudo acaba dando origem às cidades, assim, grosso modo dizendo. E Montaigne, por exemplo, não sabia nem quantos filhos tinha. É uma preocupação que reaparece na idade moderna com a burguesia. Então, aí, cuidar da saúde dos filhos, aparece a poericultura, não deixar os filhos morrer, diminuir, aparece aquilo que o Foucault chama da biopolítica da população, trabalhar com a ideia de que nós temos que fazer uma política, uma biopolítica, uma política onde a vida virtuosa não conta tanto quanto a vida mesmo, a vida biológica. E aí, então, a preocupação com a natalidade, com a mortalidade infantil. Mas a nossa época não é nenhuma dessas quatro épocas, evidentemente. A nossa época é uma época em que a competição ao qual o mundo liberal-democrático nos coloca, ela nos joga com uma realização de vida, que é uma realização material de vida, que é uma realização pessoal de vida. Então, os filhos aparecem aí como projeção nossa, em relação ao nosso possível fracasso, ou fracasso mesmo, em relação à nossa vida. Essa positivização da vida, que tanto fala o filósofo coreano, o Byung-Chul Han, o Byung-Chul Han diz, nessa positivização, faz com que nós sejamos os patrões de nós mesmos, mesmo quando empregados. Porque nós queremos cumprir metas e metas e metas, que não se sabe mais nem para que são essas metas, apenas para não sermos deixados de lado como fracassados. E aí vem a questão dos filhos. Você vê muita gente jovem fazendo da sua vida a vida de ser pai. Ah, como eu gostaria de ser pai, como eu quero ser pai, como eu me realizo em ser pai. Meu Deus do céu, né? Se realizar em ser pai é o fim da picada, né? Você é pai, cuida dos seus filhos e pronto, né? E eles vão para a vida. Agora, nesse mundo que nós estamos, você vê que não vai se realizar, vê que... E abandona aos 20, 25 anos os seus projetos pessoais, torna-se, obviamente, um derrotado, mas não um derrotado total, porque você aparece lá no Facebook com o seu filhinho no colo, dizendo, olha, ele vai fazer aquilo que eu não fiz, né? Ele vai ser, ele vai ter aquilo que eu não tive, né? Por que você não faz isso com outras crianças também, né? Falaram elas não... Não, mas não, você quer um filho, né? Essa aqui é a inversão total da relação paterna, né? Ao invés de ser uma relação de criação, é uma relação de projeção de vontades insatisfeitas no filho. Tem muita gente assim, inclusive, é muito interessante que nas novelas isso transparece muito bem como sintoma de época, né? As pessoas querem ter filhos, aí tem o terceiro casamento e precisam ter filhos no terceiro casamento, né? É como se elas não tivessem absolutamente nada delas próprias a não ser virarem animais reprodutores, né? Feliz aqueles que têm filhos cachorros e feliz aqueles que adotam, né? Que pelo menos não estão preocupados na realização de seus anseios frustrados com outros, porque isso certamente não é um bom modo de educar, aliás, isso é um péssimo modo de educar e só gera frustrados dos dois lados. É isso, gente.